Quando eu fiquei seu fã, no Extra Salt contra o Plano. Ah, olha aí, o Liminha ficou fã do Ossi quando o Ossi amassou o Plano. Aí o Liminha virou, olha lá, sim, numa final de DreamHack, eu tava torcendo pro Plano. Ué, ué, ué. Não, 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 eu estava suportando Plano. Não, não, eu estava suportando Plano, é fake. Eu suporto Plano e você... Não, é mentira, eu tava apanhando Plano e você ganhou o título, né? Agora, nesse momento.